Há meio tempo, skin e gang, tudo toro lava o coxino A casona, danger, não tem mais danger do que isso Não gosto de rapata, a base é pedrada, coronha de arriba de siso Não gosto de rapata, leva pedrada, nega e tu afronto é coxino Não tive na meio bife, que inflou um gajo que assusti Não tive na bife, que no ringa shot e no poguim, tudo to fugi Há meio tempo, se bufa, tu treneba só custa por puta dos pi Canto bandida de zona, que não pega na boca, um gajo já cuspi Canto bandida de ops, que me pega um pouco de flow, esse é o mundi Canto coisa que já fazia no passado, mesmo assim, um gajo ganho do di Nhos ta flanhos é bandido, nhos pena que sangue ali, nhos ta fugi Ali é frio, sombrio, muitos tropas ta dentro iludio Dinheiro sujo e bitches, cheio de contratempos Fezadas na momento, o dinheiro sujo também ta bem com o tempo Por vezes é também lento, tem dias que não ta fatiga Sa sa e busca guita, mas nada gosta de você Lady cutty cutty, lady cutty cutty Não sabe onde ta vivi, só to sobrevivi, que esse que é mais forte Nos deixa fazer minha história, um gajo em minha glória Busca cada oportunidade mesmo sabendo que um gajo é foda Mas a minha que só foda, mas a minha que só foda Um gajo gosta fazer guitarola, fuma, pofimuca, catota Um gajo gosta da maneira que ta pega, pichota, ta põe dentro boca A minha é um gajo sinistro, calmo, não aceita tomar ainda ou canhota Nunca deixa eu ver essa cenara, que passe essa caba, nega, buta a fronta Se banho ops, minha música corinta, deixa o cuxa dentro costa Nunca deixa eu ver essa cenara, que passe essa caba, nega, buta a fronta Se banho ops, minha música corinta, deixa o cuxa dentro costa Ui 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 u Ego sonha gang, pôr-me de drippin' o teu school Ego sonha gang, tamo na feeds, tamo na nude Ego sonha gang, pôr-me de drippin' o teu school Chau-chau-chau-chau-ma-boobich Fla-go-nha gang, tem um drink appointment Ego sinto na um, lê boku um, me fla um Correiro na um, bota cho si, ego tonha blue Ego sonha gang, pôr-me de drippin' o teu school Ego sonha gang, tamo na feeds, tamo na nude Ego sonha gang, pôr-me de drippin' o teu school Ego sonha gang, pôr-me de drippin' o teu school